Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre Ambrosim e esse é o terceiro vídeo que nós estamos lançando aqui para ler o capítulo 3 do John West, o capítulo de difusão do John West. Esse é o nosso projeto Minutos de Leitura do canal Apolo Fisioterapia. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, acompanha lá o começo desse capítulo e também os outros capítulos que a gente vai deixar aqui na descrição. Não esquece também de curtir os vídeos, se inscrever no canal Apolo Fisioterapia e se você apertar o sininho, você vai receber notificações de que novos vídeos estão aqui no canal Apolo Fisioterapia. Vamos lá? Vamos para a leitura então da terceira parte do livro do John West. Muito bom pessoal, vamos lá então. Essa é a terceira parte, na verdade, do capítulo 3 do livro do John West, que nós já lemos o capítulo 1 inteiro. E vamos iniciar aqui o nosso cronômetro para a gente ter os minutos controlados aqui, os minutos de leitura. Só para lembrá-los, nós terminamos aqui de ler uma parte relacionada aqui à difusão, a capacidade de difusão do oxigênio. E agora nós vamos dar continuidade aí para a gente conseguir entender um pouco, nós vamos falar um pouquinho sobre medição aqui, a medição da capacidade de difusão hoje também. Beleza? Vamos lá então, deixa eu começar aqui, nós não tínhamos terminado o tópico anterior, nós vamos então ler aqui o começo da página 26. Uma outra maneira então de salientar as propriedades de difusão do pulmão é baixando a PO2 alveolar. Suponhamos que esta foi reduzida a 50 milímetros de mercúrio, seja porque o indivíduo foi a uma grande altitude ou dando-lhe uma mistura pobre em oxigênio para respirar. Então agora, embora a PO2 do eritrócito ao início do capilar possa ser apenas cerca de 20 milímetros de mercúrio, a diferença de pressão parcial responsável por impulsionar o A2 através da barreira alvéolo capilar foi reduzida de 60, que era antes, quando chegava em 100 lá no alvéolo, ela foi reduzida então de 60 milímetros de mercúrio para apenas 30. O A2, portanto, move-se através da membrana de forma mais lenta. Assim, além disso, a velocidade de subida do A2 para um dado aumento na concentração de O2 no sangue é menor do que era, em virtude da forma da curva de dissociação da hemoglobina, dissociação do oxigênio. Por ambas essas razões, portanto, a subida do A2 ao longo do capilar é relativamente lenta e a incapacidade de atingir a PO2 alveolar é mais provável. Assim, o exercício intenso em muita altitude constitui uma das poucas situações nas quais o comprometimento da difusão da transferência do A2 em indivíduos normais pode ser convincentemente demonstrada. Do mesmo modo, um paciente com uma barreira sangue-gás espessada terá maior probabilidade de mostrar evidência de comprometimento da difusão se ele respirar uma mistura pobre em O2, especialmente se ele exercitar-se também. E como que agora, vamos ler aqui agora, nós vamos ler a medição da capacidade de difusão. Vimos que a transferência de oxigênio para dentro do capilar pulmonar é normalmente limitada pela quantidade de fluxo de sangue disponível, embora em algumas circunstâncias também pode ocorrer uma limitação da difusão, como a gente acabou de ler. Em contraste, a transferência de monóxido de carbono é limitada unicamente pela difusão. E ele, por sua razão, e é ele, e ele é por essa razão o gás de escolha para a mensuração das propriedades de difusão do pulmão. Então, o monóxido de carbono que vai ser utilizado para medir difusão. Em certa época, o O2 foi empregado sob condições hipoxêmicas, mas essa técnica não é mais usada. Então, para medir a difusão, nós vamos contar o monóxido de carbono. As leis da difusão afirmam que a quantidade de gás transferido através de uma lâmina de tecido é proporcional à área. E é uma constante de difusão e a diferença de pressão parcial é inversamente proporcional à espessura. Então, está aqui. Então, ele tem tanto a área, o A de área, a difusão, a diferença e as pressões. Então, ora, em uma estrutura complexa como a barreira alvéolo-capilar do pulmão, não é possível medir a área e a espessura durante a vida. Em lugar disso, a equação, então, é restrita. Ela acaba sendo onde o DL é a chamada capacidade de difusão do pulmão e inclui a área e a espessura e as propriedades de difusão da lâmina do gás envolvida. Assim, a capacidade de difusão do monóxido de carbono é dada por DL, o CO2, que é o fluxo de CO2, e a diferença de pressão, onde P1 e P2 são as pressões do gás alveolar e do sangue. Essas são possíveis de medir, né? Nós sabemos. Mas, como vimos, a pressão parcial de monóxido de carbono no sangue capilar é extremamente pequena e pode, de maneira geral, ser desprezada. Assim fica, então, a difusão, né, ela é o CO2 e a pressão alveolar de monóxido de carbono. De CO2 não, de monóxido de carbono. Ou, em outras palavras, a capacidade de difusão do pulmão para o monóxido de carbono é o volume de monóxido de carbono transferido em milímetros por minuto por cada milímetro de mercúrio de pressão alveolar. Diversas técnicas, a gente vai terminar esse tópico, diversas técnicas estão disponíveis para fazer essa medição. No método única respiração é feita uma única inspiração de uma mistura diluída de monóxido de carbono e a velocidade de desaparecimento desse monóxido de carbono no gás alveolar durante uma retenção de respiração de 10 segundos é calculada. Isso, usualmente, é realizada medindo as concentrações inspiradas e expiradas de monóxido de carbono com o analisador infravermelho. A concentração alveolar de monóxido de carbono não é constante durante o período de retenção de respiração, mas isso pode ser admitido. Hélio é também acrescentado ao gás inspirado para dar uma medição do volume pulmonar de diluição, por diluição. No método de estado constante, o indivíduo respira uma baixa concentração de monóxido de carbono durante meio minuto ou aproximadamente isso, até que o estado constante tenha sido atingido. E aí a velocidade de desaparecimento do monóxido de carbono é a seguir medida durante um curto período adicional juntando a concentração alveolar. Portanto, respira CO2, CO, e aí vai medir como ele vai desaparecer. O valor normal da capacidade de fusão do monóxido de carbono em repouso é cerca de 25 ml por minuto por milímetros de mercúrio. E ele aumenta duas a três vezes o valor no exercício por conta do recrutamento e distensão de capilares pulmonares, que a gente vai ver em outros capítulos falar sobre isso. Beleza? Pessoal, esse foi então o vídeo 3 do capítulo de difusão aqui do John West. Nós estamos acabando esse capítulo. Provavelmente nós faremos mais dois vídeos para a gente terminar esse capítulo aqui de difusão, um capítulo um pouco mais longo do John West. Beleza? Espero que você tenha gostado. Não esquece aí de assistir os outros vídeos para você acompanhar aqui no canal Apolo Fisioterapia. Um grande abraço e até a próxima aqui no Apolo Fisioterapia. Um grande abraço e até a próxima aqui no canal.